Com apenas duas semanas de trabalhos e apenas seis reuniões para coleta de depoimentos, a CPI já possui elementos mais do que suficientes para responsabilizar Bolsonaro por tudo o que aconteceu nos últimos 18 meses. E os próximos depoimentos serão apenas depoimentos para reforçar os pontos que a CPI já possui. Tanto é que o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, do PSD de Amazonas, ele já falou aqui que Bolsonaro nunca teve compromisso com a compra das vacinas. Eu vou ler o trecho do que foi falado a Globo News pelo senador Omar Aziz. Aspas. Vejo pelo que nós já apuramos, pelo que eu estou vendo nos depoimentos, nunca houve o compromisso da compra da vacina. Sempre se tratou das questões da cloroquina, da ivermectina e de protocolos. E aí é importante saber que o próprio ministro Pazuello esteve em Manaus no momento de maior dificuldade que nós passamos na história do Amazonas. Ele esteve aqui. E aqui tem protocolo que até hoje é cumprido, em Unidade Básica de Saúde de Manaus e no interior, daquele kit Covid. Então, pessoal, os depoimentos que teremos essa semana são depoimentos apenas para reforçar pontos que a CPI já possui. E essa semana teremos depoimentos-chave para reforçar tais pontos. Amanhã teremos a participação de Ernesto Araújo, ex-chanceler. Na quarta-feira, Eduardo Pazuello. Mesmo que Pazuello fique quieto, a CPI já possui elementos suficientes. Já possui. E na quinta-feira, a Capitã Cloroquina. Uma das figuras mais importantes e que mais defendeu o kit Covid. No caso, o tratamento precoce com cloroquina. Tanto que ela está sendo investigada também ao inquérito do Ministério Público contra ela. E ela solicitou, assim como Eduardo Pazuello, o direito de permanecer em silêncio. Tanto o depoimento de Pazuello quanto de Ernesto Araújo preocupam muito o Palácio do Planalto. Porque ambos têm pouquíssima habilidade política. E são explosivos. A última vez que Ernesto Araújo esteve no Senado, o chanceler da época passou vergonha. Foi humilhado. Foi acossado. Chegou em casa completamente desnorteado. Não sabia nem onde morava. Porque foi um depoimento, assim, foi uma sessão, um momento de muito, mas muito bélico contra o chanceler. E é claro, o Palácio do Planalto teme o que Araújo possa falar. Nós temos que lembrar que algumas semanas Araújo demonstrou certo descontentamento com Bolsonaro. Falou que o governo mudou, que esse não é o governo que foi eleito em 2018. Um certo sentimento de traição. E é claro que esse sentimento de traição vindo de Ernesto Araújo pode provocar um certo distanciamento. Porque pelo que nós estamos observando nas últimas semanas, o bolsonarismo começa a ser enfraquecido. Apoiadores de Bolsonaro na imprensa começam a apagar os vídeos que defendiam tratamento precoce. No caso, Alexandre Garcia, Leda Nagli. A doutora cloroquina, Nisi Amaguchi, começou já a falar Não, não fui eu que fiz lá o protocolo, o decreto para alterar a bula da cloroquina. Nunca defendi cloroquina. Já começa uma história assim. Elementos da igreja evangélica começam a romper com Bolsonaro. O próprio Edir Macedo já não sabe mais se apoia Bolsonaro ou se apoia Lula. Paulo Guedes disse que não vai continuar no governo Bolsonaro em caso de reeleição. Termina 2022 e Guedes está fora do governo. Ou seja, há um esvaziamento. O presidente da Anvisa, que é amigo de Bolsonaro, se distanciou. Fábio Weingarten também tentou dar uma seta distanciada. Porque todos estão com medo de serem cúmplices. E Ernesto Araújo pode ser um deles. Deixa eu ler para vocês. Reportagem da Folha de São Paulo falando o medo. A avaliação de correligionários do chefe do executivo é que os dois ex-ministros têm duas características em comum que botam em risco estratégia traçada para diminuir o desgaste do governo à comissão. Falta de habilidade política. Ernesto era o responsável por manter relações com outros países para a compra de insumos necessários no combate à Covid e também com entidades da OMS. O ex-ministro, porém, era da chamada ala ideológica do governo. Enquanto esteve no cargo, fez críticas, por exemplo, à China. Uma das maiores fornecedoras do mundo de equipamentos de saúde e também insumos. O desgaste que o Brasil teve com o país asiático culminou agora. O Butantan não tem mais insumos para produzir a Coronavac, que é a vacina responsável por imunizar até o momento praticamente 80%. Todas as imunizações que foram feitas por vacina no Brasil foram feitas 80% pela Coronavac, que é a principal vacina que nós temos. E agora a produção está interrompida graças aos desgastes políticos de Bolsonaro com a China. Além disso, também agiu, conforme revelou a Folha de São Paulo, para garantir o fornecimento de cloroquina ao Brasil, remédio recomendado por Bolsonaro e seus aliados para a cura do coronavírus, apesar de não ter comprovação científica. Assim, senadores acreditam que Ernesto poderá fornecer informações importantes e preparar o terreno da CPI da Covid para o dia seguinte, quarta-feira, quando ocorrerá o depoimento de Pazuello. Uma das coisas que a CPI levanta é se o governo Bolsonaro usou a cloroquina como política de governo. E é claro que tudo mostra que sim. Os próximos depoimentos apenas vão reforçar esse aspecto. E o senador Alessandro Vieira está muito bem traçado na sua linha de argumentação. O médico, na sua autonomia, pode muito bem receitar a cloroquina em comum acordo com o paciente, mas o governo não pode usar isso como política pública de combate à pandemia, porque é um remédio sem comprovação científica. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Estamos fazendo uma cobertura muito intensa da CPI. Eu faço, eu acompanho a CPI, faço meus comentários no Twitter, arroba Profileo Oficial, e à noite eu sempre faço um resumo, um comentário geral sobre tudo o que foi discutido no depoimento. Aqui é o principal local que você vai fazer todo o seu acompanhamento da CPI. Então se inscreva no canal, deixe o seu comentário, sempre muito importante, porque somos uma comunidade de reflexão. E também me siga no Instagram, é canal Profileo.